Vem, 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 pode vir, vem conhecer Vem tirar laser junto com o Renan SP Vem, pode vir, vem conhecer Vem tirar laser junto com o Renan SP Nós partimos pra balada, sempre com as top De vestido curto, mostrando os decote Na pista elas arrasam, mexem com a gente Mostrou minha foto pegada no seu pigente De cabelo loiro, vermelho no batom Mostrando a cor que explica a sedução Então vem, pode vir, vem conhecer Vem tirar laser junto com o Renan SP Vem, pode vir, vem conhecer Vem tirar laser junto com o Renan SP Depois da balada, nós partimos pra mansão Fazer ela desfrutar da minha vida da ostentação Peguei em ponta servida, também tem o Chandon Pode ficar tranquila que nós tá com a condição Depois nós dá um jet, lá na praia de Ipanema Ela é de biquíni rosa, de biquíni rosa de aparelho Ela tem pique de modelo, treinada igual atriz Gosta de eu tentar curtir a vida e ser feliz Então vem, pode vir, vem conhecer Vem tirar laser junto com o Renan SP Vem, pode vir, vem conhecer Vem tirar laser junto com o Renan SP Vem, pode vir, vem conhecer Vem tirar laser junto com o Renan SP Vem, pode vir, vem conhecer Paulo Amorim Atengindo a concorrência com os lançamentos Acesse facebook.com.brpaulo.amorimoficial